Música Creio em alguém que força e refúgio ele é Com ele não temo mal, socorro presente na tribulação Creio em alguém que tem o poder de curar Com simples agir de eu tocar, um fluxo de sangue é capaz de cessar Creio em alguém que pra libertar o seu povo fez o mar se abrir Creio em alguém que mesmo me afastando não vai desistir De me amar, de me perdoar, conceder-lhe um novo coração Esse alguém é Jesus, que por nós se entregou Ele nos convida para a mesa sentar E eternamente junto a ele morar Creio em seu amor, creio em seu poder Creio que por seu sangue posso ter nova vida Mesmo sem merecer Creio em seu perdão Creio em sua salvação A minha vida devo a ti, meu Jesus Rei do universo Rei do universo Só tu és Senhor Escolho confiar em ti Música Creio em alguém que força e refúgio ele é Com ele não temo mal Socorro presente na tribulação Creio em alguém que pra libertar o seu povo fez o mar se abrir Creio em alguém que mesmo me afastando não vai desistir De me amar, de me perdoar, conceder-lhe um novo coração Esse alguém é Jesus, que por nós se entregou Ele nos convida para a mesa sentar E eternamente junto a ele morar Sim, eu creio Sim, eu creio E eu adoro Sim, eu creio Sim, eu creio E eu exalto Sim, eu creio Sim, eu creio E eu adoro Sim, eu creio E o exalto Creio em seu amor Creio em seu poder Creio que por seu sangue posso ter nova vida Mesmo sem merecer Creio em seu perdão Creio em sua salvação A minha vida devo a ti, meu Jesus Rei do universo, só tu és Senhor Creio em seu amor Creio em seu poder Creio que por seu sangue posso ter nova vida Mesmo sem eu merecer Creio em seu perdão Creio em sua salvação A minha vida devo a ti, meu Jesus Rei do universo, só tu és Senhor Escolho confiar em que eu escolho confiar em ti Escolho confiar em ti Escolho confiar em ti E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?